Ciro Teixeira Silva, de 30 anos, e Maurício de Oliveira, de 20, foram presos após o Esquadrão Águia ser informado via Copom que uma dupla havia feito vários assaltos na cidade. Todas as guarnições intensificaram as rondas e, na altura da Avenida Benjamin Constant, no bairro Nova Caxias, um equipe do esquadrão deparou-se com suspeitos que desobedeceram a ordem de parada e empreenderam fuga. Após o acompanhamento tático, os militares conseguiram interceptar a dupla. Na revista pessoal, foram encontrados dois aparelhos celulares, relógios de pulso, além de um revólver calibre .38 municiado. A dupla, que segundo a polícia, possui diversas passagens, foi apresentada no plantão central para as providências cabíveis.